E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais! Bem, hoje vamos fazer um review desta marca de gaita, que é a Ishi Top, que está chegando com todo o vapor aqui no Brasil, é, está impressionando muita gente, diga-se de passagem. E este modelo, vou falar uma coisa pra vocês, é interessante. É isso aí. E se você não me conhece, eu sou o gaitista Rodrigo Brasileiro, e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB, show! E se você é novo aqui no canal, por favor, não deixe de subscrever e me seguir lá no Instagram, estão aqui minhas redes sociais. Vai ser um prazer estar mais próximo de todos vocês, beleza? Então não deixa de seguir aqui no YouTube, subscrever e me seguir lá no Instagram. Bora crescer, já chegamos aí, 84K aqui no YouTube, e bora chegar, a meta é 100K, hein? Bora lá, beleza? Conto com você. Show, galera! Então recebi aqui da 4Music, este modelo da Ishi Top, que é o modelo T-008, tá bom? Não é nem o K, nem o S, nem o L, é o T-008, tá bom? Da Ishi Top. O papelzinho da gaita, neste modelo, veio fora, né? Veio com um plástico envolto, que eu já tirei, e é o mesmo papel que a gente já conhece, que a gente viu aí dos modelos anteriores, e vem neste estojo bem firme da Ishi Top, Ishi Top Blues East Music Made in China, gaita em dó. A gente vê melhor lá na bancada, tá bom? Depois que a gente terminar essa primeira parte do review. Ah, e eu não posso deixar de agradecer a 4Music por ter me enviado esta gaita, tá bom? Então, não só esta, mas uma outra, e a gente vai ter um outro review também. 4Music, muito obrigado, beleza? E abrindo o case, nós temos aqui um veludo de vermelho, muito bonito, bem bacana. Então, preto com vermelho fica legal, a gente vai ver lá atrás também. A flanela azul da Ishi Top, pra dar aquele grau na sua harmônica. E está aqui o modelo T008, da Ishi Top. A arte é bem simples, está escrito Ishi Top, harmônica e dois tribais aqui. Bem interessante. A tonalidade vem aqui do lado e aqui na frente, tá bom? Na parte traseira não tem nenhuma arte, e aqui na placa de cobertura superior tem a numeração de 1 a 10. A saída de ar, neste modelo, é um modelo mais fechado, nessa parte traseira da gaita. E aí vamos ver como que o som vai se comportar. Se vai faltar som pela traseira ser um pouquinho mais fechada, ou se o volume vai ser legal, bora ver isso aí. E não tem a abertura nas laterais. Tem uma vazão de ar aqui, por causa do formato, do desenho da placa de cobertura. Mas aquela vazão lateral, não tem, tá bom? Este é um modelo bem tradicional das placas de cobertura. Parece muito com o modelo da Hering. O formato, bem interessante. Lembra muito a Vintage Harp, porém a Vintage Harp tem a abertura lateral, e essa daqui não tem, tá bom? O corpo dela é de ABS, e tanto as placas de cobertura como as placas de vozes é em latão galvonizado. Ou seja, é o latão que passa por um trabalho, por um processo, para ficar prateado, tá bom? Então, tanto as placas de cobertura como as placas de vozes. Eu acho isso muito bonito. A placa prateada, eu acho que dá um tchan muito bacana. E as palhetas de fósforo bronze, tá bom? Então, dá um contraste muito legal. A placa de vozes em latão galvonizado, juntamente com as palhetas em fósforo bronze, dá um tchan bem interessante. E a placa de vozes é em 1.2 milímetros, beleza? Bora ver o som dessa danada aqui? Bacana. Nos acordes, tanto a parte grave, média e aguda, tá bem equilibrado os harmônicos, tá bem legal mesmo. Incrível. Vedação 100%, tá? Vedação, não tenho nada o que falar. Vedação 100%. Muito suave a gaita, muito fácil de tocar. O volume, apesar da traseira ser mais fechada que o normal, é um volume muito alto, um volume muito forte. As notas saem com uma facilidade, assim, tremenda. É uma gaita muito macia de tocar. Poxa, muito bacana. Boa de deslizar. Embocadura leve. Falei que parece com a vintage harp, né, das gaitas herring. Porém, a embocadura é uma embocadura muito leve e eu, particularmente, gosto muito de embocadura leve. Poxa, muito gostosa mesmo de tocar. Tô impressionado. Os bends. Bands muito fáceis de fazer. Bands soprados. Muito bom de fazer. Overbands, será que dá? É sério isso, Brasil? Galera, overbands saindo de uma maneira, assim, extremamente fácil. Parecendo que a gaita foi customizada pra fazer overbands. Tá tranquilo demais, viu? Tá ótima pra treinar overbands também. Tô fazendo aqui do 4 ao 6, né? Vamos fazer a escala voltando, ó. E eu não mexi nada na gaita. Top, viu? Muito interessante isso. Você já conseguir fazer isso com facilidade de fábrica, viu? Bora ver uma música simples agora. Olha aqui. Show. Show. A CIDADE NO BRASIL Show! Top! Poxa, muito gostosa de tocar mesmo, tá galera? Uma gaita assim, com um custo-benefício muito, muito interessante. Caso você já queira comprar uma gaita pra treinos básicos ou treinos avançados, tá bom? Vai ser uma gaita muito interessante pra você. E se você quiser comprar essa gaita, não deixe de dar uma conferida lá na For Music. Não esquece de ter um cupom gaitista RB que te dá 5% de desconto. Então entra na For Music.com.br sem compromisso. Entra lá e compara o preço que eu tenho certeza que você vai finalizar a compra lá, tá bom? E galera, se você ainda não subscreveu aqui no canal do YouTube e não está me seguindo lá no Instagram, não deixe de fazer isso, viu? Minhas redes sociais estão aqui e vai ser um prazer estar mais próximo de todos vocês. Beleza? Bora crescer! Show! Bora então agora lá na bancada e bora abrir aqui a Stop T008 pra gente conhecer essa gaita melhor internamente. Beleza? Bora lá então. Vem comigo! Show de bola, galera. Então é isso aí. Estamos aqui com a Stop T008. Vem, né? Aqui no case. Aqui de Felpudo aqui, né? Vermelhinho, bem gostoso, bem legal. Casezinho de plástico. Stop Blues East Music Made in China. Tranquilo. Dó Maior. E assim como eu falei pra vocês, vem a tonalidade aqui na parte superior, né? Do lado esquerdo da gaita, nas notas graves. E aqui. Dó Maior. Beleza? Aqui não tem. Show! Ó, a arte é bem simples, né? East Top Harmônica. Tem o Tribal. Então a placa de cobertura superior tem a numeração também de 1 a 10. e a inferior. A inferior é toda lisa, né? E tanto a inferior como a superior, lá estão galvanizados pra dar esse aspecto de prata, tá? Bem fechado, né? Essa parte traseira dela, porém não interferiu no som. O som é muito alto, muito forte. Muito interessante mesmo. Então bora abrir. Vem aqui os parafusinhos, né? Com a chave Philips você consegue realizar este trabalho. Bora lá então. Maravilha. Então é a questão de... Do parafuso, né? Macho e fêmea. Não é aquela rosca, né? Então macho e fêmea. Tá aqui a placa de cobertura superior e a inferior, tá bom? E aqui nossa placa de voz de latão galvanizado, espessura de 1.2 milímetros. As afinações tem um pouco de ranhura, mas também afinação naquela forma de ponto. E as paletas são pregadas aí com solda ponto, tá bom? Não é com rebite e nem com parafuso. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parafusos de fixação e vedação da gaita. O peso dela é um peso muito bacana, né? É uma gaita leve. É um peso interessante, tá bom? Então bora abrir pra gente ver o desenho, né? Do nosso pente aqui de ABS, de plástico. Beleza? Bora lá então. Show galera. Então aqui, placa de cobertura das notas aspiradas, tá? Aspiradas, vou deixar aqui. E das notas sopradas, tá bom? Que fica pra dentro, voltadas pra dentro. Ó, a mesma coisa. Eu não mostrei aqui de pertinho pra vocês, mas tá aqui. Todas bem reguladinhas. Estão bem reguladas mais pra fechada do que aberta, né? Por isso a facilidade de fazer o overband também. Ó, as notas aspiradas. Muito bom. Top. E o nosso corpo de ABS todo branco. Achei muito bonita a gaita, muito interessante mesmo. Atrás só tem escrito ishi top. E é o tradicional mesmo, com as suas ranhuras e lugares de fixação do parafuso. É, a tocabilidade da gaita, a questão de facilidade de fazer as notas, eu achei muito parecido com a ProMaster da Suzuki, tá? Não, a questão da embocadura. A embocadura da ProMaster é muito parecida com a Vintage Harp, que é um pouquinho mais grossinha, né? Um pouquinho pesada. E nisso de uma gaita pesada. A embocadura fica um pouquinho aberta. Nessa daqui não. A facilidade de fazer a nota pareceu muito com a ProMaster da Suzuki. Porém, a embocadura é uma embocadura super leve, super gostosa de tocar. Quem curte embocadura leve vai curtir demais essa gaita, eu tenho certeza, tá bom? E é uma gaita sensível. Como as paletas são mais fechadas, você não pode soprar com força, né? Tudo isso não vai travar a gaita. Porém, da maneira que eu toco, vocês viram que não travou nada. Eu não fiz nenhum ajuste na gaita. Do jeito que eu peguei ela, que eu recebi ela da 4Music, eu toquei pra vocês, tá bom? Então é uma gaita sensacional. Vale muito a pena, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse review. Qualquer dúvida, qualquer informação que você queira falar também, pode escrever aqui nos comentários que vai ser um prazer bater um papo aí com vocês, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por sua audiência, por sua paciência. Bora estudar, bora tocar. Um grande abraço. Uma semana abençoada pra vocês e até mais. Uou!